Fala amigos do canal Buganvilha Brasileira, Silmar por aqui. Pessoal, ontem fiz uma postagem na aba comunidade aqui do canal Buganvilha Brasileira pedindo o apoio das pessoas que gostam do tema Chácara do Zero. Como vocês sabem, o canal Buganvilha Brasileira começou ensinando enxertia e cuidados com buganvilha mas no meio desse caminho a gente adquiriu uma chácara e começamos a mostrar a evolução dela aqui também porque tínhamos o nosso Jardim de Buganvilha e tudo mais. Mas eu notei pessoal que nem todas as pessoas que eram inscritas no canal Buganvilha Brasileira gostam do tema de roça, de chácara, esse tipo de coisa. Pensando nisso pessoal, eu resolvi fazer um canal só para chácara com Jesus porque nele vai ficar só as pessoas que gostam desse tema. E aí continuarei sim com o canal Buganvilha Brasileira que tem 16.700 inscritos a qual eu agradeço você por ser nosso inscrito aqui e se não foi, se não está inscrito ainda te peço para que você se inscreva se você gosta do nosso conteúdo, tá bom? Então resolvi pessoal separar os assuntos para ficar, direcionar cada um para o seu público na verdade e o convite, deixarei o link aqui embaixo, o canal eu criei ele tem 3 dias está em avaliação pelo Youtube ainda, mas se chamará Bom Jesus ou Chácara Bom Jesus deixarei o link aqui embaixo na descrição, conto com o apoio de cada um de vocês, tá bom pessoal? Lembrando que o canal a gente está iniciando ele do nada, já temos 7, 8 inscritos agora, nesse momento e agradeço a você que já se inscreveu e faça esse convite para você se inscrever acompanhar nossa evolução, a Chácara, que é um sonho que a gente realizou temos compartilhado desde o início esse sonho com vocês aqui deixarei depois, posteriormente no canal Bom Jesus, um link da playlist dos vídeos anteriores tentei migrar alguns vídeos aqui, mas vídeos mais longos não tem como migrar então eu vou deixar eles no Buganvilha Brasileira por um tempo talvez deixe privado, deixe só um link no novo canal e vou analisar o que eu farei por aqui tá bom pessoal? então esse vídeo de hoje é explicativo e é um convite também para você conhecer o nosso novo canal dá essa forcinha para a gente, para começar desde o início aqui essa parceria com a gente de sempre agradeço a cada um de vocês, tá bom? abração do Silmar, fiquem com Deus pessoal, tchau 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 tchau